Meu coração pulou, você chegou e deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei, pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim sem me avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado, mas quando você está doado, fica louco de satisfação, solitão, nunca mais. Que maravilha! Só porque hoje é sexta-feira, né gente? Uma sexta-feira especial recebendo hoje o cantor Tunay. Tudo bem, Tunay? Obrigado, Claudio. Pô, o maior prazer de estar aqui em Linhares. Que legal. Eu nunca digo a primeira vez, porque toda vez que eu digo, o cara fala, ah, você é um ingrato, te trouxe aqui 15 anos atrás. Gente, já são 30 anos de carreira, né Danai? Já são. Olha só, no DVD. 30, deixa eu ver, mais, 35. É mesmo? 35. Final dos anos 70, assim, né? 80, eu estreiei cantando. Início de 80. Eu estreiei, fiz um disco, todos os tons, e saiu de um lado Trovoada, com o arranjo do César Camargo Mariano, e do outro lado As Apanenses Engano, que Elis me lançou, com o arranjo do Wagner Tiz, que é meu parceiro nessa homenagem a Elis. Mas tem composições sujas de 78, eu me lembro. Tem, é o seguinte, mas na verdade, 78 a Fafá gravou, se eu disser, um bolero meu, né? Lembra aí pra gente. Quando a Fafá gravou esse bolero, a Elis, ela estava com as minhas mãos já, 12 guardadas. E ela estava no auge da... Não, a Elis é o seguinte, é o principal vestibular de qualquer compositor, né? Você vê que João Borso passou no vestibular, o Fagner, o Belchol, o Ivan Lins, o Milton Nascimento, todo mundo teve uma música gravada por Né, deslanchou. Então, eu fiz engenharia, Cláudio, durante sete anos, pra ser gravado por Elis. Cada vez que eu saia mal numa prova, eu fazia uma música boa, ia guardando, guardando. Depois de sete anos de engenharia, três anos de canteza de obras, eu levei pra Elis em 77, 12 músicas, para escolher uma. E o João Borso apresentou a Elis, em 72, no Teatro da Praia, no show É Elis, com direção de Miele Bosco. E bom, Cláudio, eu comecei a tocar a Elis dormindo, o César Camargo, e eu falei, não é por nada não, mas você pode começar. Não tem nada não, a Elis está vindo. Eu estava na sétima múlia e a Elis acordou. Bom dia, era 11h30. E aí, Tunay, tudo bem? César Natureza, tudo bem? Tunay, dá pra começar no começo? Eu falei, pô, eu já estava tremendo. Eu falei, claro. Aí, Cláudio, começou tudo de novo. E ela falou, vou gravar essa. As aparências enganam Aos que odeiam E aos que amam Porque o amor e o ódio Se irmanam Na fogueira Não há nada As paixões Os corações Pegam o fogo E depois Não há nada que os apague Se a combustão Os persegue As labaredas E as brasas são O alimento O veneno O veneno O pão O vinho O seco E a recortação Ela dizia o seguinte As aparências vão sempre enganar Hoje, daqui a 15 anos Daqui a 25 anos Tá legal Me desculpe os outros compositores E artistas desse disco Essa mulher De 1979 Mas as aparências vão enganar Mais do que outra coisa A Fafá me gravou O bolero Se eu disser Também dessa época Em 78 Só que ela falou Olha, Tunay Tem uma Uma menina aí De Belém Ela é novinha Até que ela canta bem Até que canta Ela canta direitinho E ela gravou O bolero seu Que é muito bonito Só que a Elisa Já era pra ter gravado E ela ficou com um pouquinho De ciúmes Sabe? A Fafá gravou Acabou gravando É Um bolero assim Espetacular Com arranjo Lindo de cordas E agora é o seguinte São mais de 300 músicas Então Que bacana E nós tomamos o vinho Eu tava agora com O meu parceiro Daniel Daniel Porto Que me trouxe, né? E tomamos um vinho De Portugal Espetacular Quando você toma o vinho Ou você toca aquelas Que você tá acostumado A tocar muito Ou agora Quando vem na memória Demora uns 3 minutos A televisão é ouro Não tem problema Nós vamos falar Mas ó Se eu disser Foi a primeira Mas a primeira Verdadeira A que me lançou De autoria do Tunai E certa natureza Foi a Elisa Que gravou Que é essa Zapanes de Singam O meu telefone Não parou mais de tocar Claudio Que maravilha E eu fui disputado Pela CBS E pela Poligrã Que é o Universal hoje Olha que legal O telefone não parava E a primeira vez Eu comi Lagosta Na Marina da Glória E Alto Mar No Miate Foi por causa Da Elisa Que me gravou A Zapanes de Singam Abriu portas Pra muita gente Elisa Abriu portas Pra todo mundo Que ela gravou Agora o Tunai Você vem a Linhares Nesse projeto O Canto do Rio Doce Parabéns aí Ao Cirinho O Daniel Porto Pessoal que tá aí Trabalhando duro Pra trazer grandes artistas Vários nomes Já passaram por aqui E nesta sexta-feira O Tunai se apresenta Ali no Clube Mata do Lago Olha tá aqui O DVD do Tunai O CD também É de 2011 né É Esse disse 2011 Porque demorou uns 10 meses Pra sair Agora tem músicas novas São três músicas inéditas E releituras Pela primeira vez No estúdio Olha só Depois de 30 anos Eu entrei no estúdio Pra gravar Que legal E aí foram assim Foi com recursos próprios Eu e minha mulher Bancamos a Regina Então Aquela viagem De dois meses Pela Europa Ficou reduzida A um fim de semana Em Porto Porque o dinheiro Foi todo aí mesmo Foi todo na gravação Você gravou durante seis meses No melhor estúdio do Rio de Janeiro Com tantos convidados O Milton participou Em três faixas né Nossa A gente abre o disco Eternamente A gente abre o disco Com certas canções E eu chamei A espinha dorsal Do Sonho Imaginário Que é o Milton O Magnetismo Meu parceiro Robertinho Silva E Luiz Alves Então a gente começou Com essa aqui ó Certas canções Certas canções Que uso Cabem tão dentro de mim Que perguntar Carece Calor Aí tem um revão Calor Que invadiar De queima Em coragem Amor Que invadiar De carece Que grita Calor Que invadiar De queima Em coragem De amor Que invadiar De carece De jantar Que maravilha De entrocimento Vá Certas canções Um grande clássico Da nossa vida Isso A música minha E a letra do Milton Agora por que o Milton fez essa letra? Demorou um ano Para ficar pronto Eu falei Puxa Será que ele não gostou da música? Quem apresentou o Milton? Elis Olha Quando ela gravou As Aparência Se engana Tunai Milton Milton Tunai Eu falei Poxa Vamos fazer uma música Vamos Um ano depois Ele fez a letra Por que? Porque ele ouviu no radinho As teclas negras e brancas convivem em plena harmonia no meu piano Criticando a partagem É verdade E o Milton sentiu isso na pele Porque quando eu tinha os grandes bares em três pontas O Wagner é que subia lá para falar o que estava acontecendo com a orquestra Está tocando um naipe disso, um naipe daquilo É incrível Era um informante E ele falou E eu aqui no meu piano Stanaway Suns Igual do Paul McCartney Se for bobear até o banquinho Eu na frente do piano não tive essa ideia Nossa Por que não fui eu que fiz? Saiu essa letra Que legal Ô Tunai Você falou em Paul McCartney Tem uma versão de uma música Ah tem Um grande sucesso dele que é My Love É Meu amor Você me faz sonhar Eu sinto que a paixão é ainda Um pouco pra nós dois Você me ilumina Você é o querer do meu amor Todo amor Eu fui ao show dele no Maracanã em 80 e um 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 A Linda também estava com ele Um show belíssimo E eu estava na dúvida se eu ia ou não ia E meu caseiro Zé Maria Falou Tunai você tem que ir Você é parceiro dele Você fez essa letra de My Love Eu falei Pô Será que eu sou parceiro? Claro que não Eu fiz uma letra em português Mas você sabe que Pra ter a liberação Pra novela O Paul teve que assinar O próprio Paul A liberação Não é automático Pediu a letra Minha em português E a letra em inglês Que eu fiz Pra música Beijo Ok Aí nós chegamos lá Às 3 da tarde E ele conseguiu Entrar com o banquinho Pra eu poder ficar sentado Não cansar muito 3 da tarde Na frente Foi um dos melhores Choro que eu já vi Que coisa linda Ele que esteve recentemente Que no Espírito Santo Agora já bora ir Tem apartamento aqui Em São Conrado Ele não sai daqui Olha que legal Tunai A gente vive um Momento diferente Na nossa música Claro que de tempos em tempos A gente vive essas fases Como é que você vê aí A nova música brasileira E o pouco espaço Assim que a A MPB Mais precisamente Tem tido na mídia Claudio Na boa cara A gente tem que escolher muito Assim Como você disse A gente tem que buscar Os canais alternativos Porque A grande mídia Anda muito safadona Anda muito irresponsável Porque no meu tempo A gente diz no meu tempo Parece que é muito velho Mas não Nós somos bombantes Não faz tanto tempo assim Você está com 25 Eu vou fazer 32 Não faz tanto tempo assim Mas olha só Vamos pensar um pouquinho Bêncio A música tem que ter Harmonia Tem que ter melodia Tem que ter letra É o beabá da música Bêncio Os caras não sabem nem escrever Como é que pode fazer música Isso é Aliás Isso aí é uma coisa Meio geral Nós estamos vivendo Um momento muito triste Em todos os sentidos Inclusive na música Não é só na música Pois é Isso de certa forma Te incomoda Muito Me incomoda muito Mas olha Aquele negócio Sabe A gente tem que ter O verde Rio Doce Rio Doce Rio Doce que levou essa Pantada Olha Bicho nem fala Porque eu fiz engenharia Durante sete anos Eu aprendi alguma coisa Trabalhei três anos Em canteiros de obras Mas graças a Deus Eu ligo lá Eu fiz o BEG Banco do Estado da Guanabara Está em pé até hoje Porque a gente seguiu a planta Seguimos o material Que precisava ser comprado Seguimos tudo Como deveria ser Entendi As pessoas Não têm responsabilidade As pessoas querem Sempre se dar bem Então acontece O que acontece É As irresponsabilidades E outra coisa Manutenção Que é uma música Que eu fiz Vamos lá Nesse disco Saideira Porque é o seguinte Vamos lá Pra voz ficar legal Soar bem natural Tem que dormir oito horas Fala pouco pra fazer Manutenção E quando for jantar Um tato genial Ou não Depois da sobremesa Café Passar fio dental Pra fazer Manutenção E o carro Que está sempre pronto A nos levar Pra qualquer lugar Nunca deixará Você na mão É só não se esquecer Quando chega a hora De fazer Manutenção Né E quase todo dia Eu trabalho Que a gente tem que Quase todo dia Eu trabalho Que a gente tem que Ralar pra valer Cumprindo as metas Produzindo Pra manter O emprego É Manutenção Bom É o seguinte E a terra também SOS Tá pedindo Pra fazer Manutenção Sem dúvida A barragem É um erro De pessoas Que não tiveram Responsabilidade Porque sabiam Que o projeto Estava sendo Feito De uma maneira Errada Precisaram de manutenção Não fizeram Então é o seguinte Manutenção Desde quando a gente Acorda Até quando a gente Dorme Temos que ser Responsáveis Maravilha Agradeço muito O Tunay Aqui O Tunay Gente Pra quem não sabe Irmão do João Boço Também é outro Exímio artista Há muitos anos Diga de passagem Mas tem Quem é mais velho Não tem ninguém mais velho Tem mais Menos velho Menos velho Ou menos jovem O João Quatro anos e meio Quatro anos e meio Menos jovem Vocês são de descendência árabe Sim Libanesa 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 São brimos Brimos Árabes e libaneses É uma coisa O Tunay Muito obrigado Seja bem vindo Mais uma vez Cidade Linhares Vamos fechar com um grande sucesso Da sua carreira Sobrou pra mim Você celebrou Por exemplo Féria Radical Malumada Naquela moto Abrindo Novinha ainda Muito jovem É O Flávio fez um sucesso Na década de 80 Só um dos 40 anos Isso Oitenta e oito Nossa senhora Parece que foi ontem Querer te achar Qualquer lugar Sem pena de mim Me provocar Me torturar Qualquer coisa assim Querer te olhar Te encontrar Sem pra onde ir Surpresa vem É você com alguém Passando por mim E eu Que era um rei Jamais Me preocupei Se alguém me amava Tanto assim Agora eu sei